Vamos lá de mais sucesso Mais um sucesso nas TVD aí, bicha Um abraço pro Rodney Rodrigues da Rádio Impressa Vá! Todo mundo comigo assim, ó Gasson, por favor me arranje um cantão reservado E bote um CD naqueles bem enxonados E desce uma cerveja sem pena, sem dó Hoje eu tô na pior Gasson, me fala quem nunca sofreu por amor Então você deve saber como estou Bebendo nos bares e sofrendo só Hoje eu tô na pior Eu vejo teu rosto num copo de uísque Num cartaz na rua Eu estou morrendo de saudade sua Tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou, me sacaneou Tô me sentindo nada Bebo nos botecos, durmo nas calçadas Mas volto pra ela se ela me quiser É obsessão Ô vida de cão Traga mais cerveja pra ver se espanta Essa tristeza é obsessão Ô vida de cão Pra quem sente mágoa Cachaça é água E lava o coração Um abraço especial pra galera da agência Sagarana Gaçom Por favor, por favor, me arranje um cantor reservado E bote um cerveja daqueles bem chonado E desce uma cerveja sem pena, sem dó Hoje eu tô na pior Gaçom Me fala quem nunca sofreu por amor Então você deve saber como estou Bebendo nos bares e sofrendo só Hoje eu tô na pior Eu vejo teu rosto Num copo de uísque Num carro na rua Eu estou morrendo de saudade sua Tô ficando louco sem essa mulher Ela me deixou Me sacaneou Tô me sentindo nada Bebo nos botecos, durmo nas calçadas Mas volto pra ela se ela me quiser É obsessão Oh, vida de cão Traga mais cerveja Pra ver se espanta Essa tristeza É obsessão Oh, vida de cão Pra quem sente mágoa Cachaça é água E lava o coração Oh, vida de cão Por falar de amor De uma só e por uma dação Tá show Vamos lá de mais sucesso pra galera aqui, ó